Ah, cada dia que passa estás mais apetitosa, rapaziada. Vossa Senhoria diz cada coisa. Peitos mijos, boas coxas. Abre-te aí, abre-te aí. Desastrada! Não vês o que faço? Sai imediatamente daqui! Vá-lhe valhando! José, preciso-lhe dar uma palavra sobre o jantar da manhã. É o aniversário do nosso casamento. Faz 20 anos, amanhã. 20 anos? Eu ando sem paciência para festas. Não compreendo esse seu azudume. A vida até nos está a correr bem. A sua vida corre bem. Nunca lhe correu mal. Não me passa de uma cabeça de vento. Não se apercebe nada daquilo que se passa à sua volta. Vossa Majestade vai encontrar-se com Marcosinha esta noite? Não, Pedro. Esta noite fico no passo. A rainha da desconfiada e o luto pela morte da minha irmã obriga-me ao recato. Desperta. Tem o sangue dos borbons. Aquela família é muito impetuosa. Não olha a meios para conseguir o que quer. Lá nisso tem vossa majestade razão. Sempre desconfiei que aquele chume quase o atingiu em Mafra. Não foi um acidente. A rainha jurou que errou a pontaria. Ela ficou assustada com tudo o que aconteceu. Talvez assustada com as consequências. Mas a rainha tem uma excelente pontaria e é uma ótima Amazona. Talvez a melhor da corte. Seja como for, Majestade deve ser mais cauteloso no futuro. O meu pai era pior do que eu. Tinha cortesãs em todo o reino. Mas não tinha os inimigos que vós tendes. O que é que tu estás a querer dizer? Que eu não posso sair à rua? Não. Estou apenas a dizer a vossa majestade que deve ter mais cuidado. Usai a minha seje nessas visitas noturnas. Obrigado, Pedro Teixeira. És um servo fiel. E um defensor das boas virtudes.